Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos conversar um pouquinho sobre o metano hoje, tá? Então, o metano é da classe de propriedades gerais, assim, tá? Quando a gente vai falar do petróleo, a gente vai falar de metano também. Então, essa que é a nossa leitura complementar, que vai ser a parte 7 da aula 2 e 3. E o que seria legal se tem em mente sobre o metano, que ele vem da fermentação da matéria orgânica, que ela pode ser há milhares de anos atrás. Daí, nesse caso, a gente chama ele de gás natural, tá? Ou simplesmente GN. Existem alguns condomínios que já funcionam, né? Com GN. Se for usado em carros, a gente chama de GNV, que quer dizer gás natural veicular. E existe a fermentação recente, tá? Que pode ocorrer na sua barriguinha ou no pântano. Se for há milhares de anos atrás, a gente diz que esse processo é um processo termogênico, tá? Que daí, o metano, ele é formado a partir de material orgânico soterrado, em grandes profundidades e em alta pressão atmosférica. Então, a gente tem um processo aqui que é chamado de termogênico. Se for recente, a gente chama esse processo aqui de biogênico. E aí, o metano é formado a partir de micro-organismos metanogênicos. Então, são micro-organismos que vão formar o metano, tá? Por isso que a gente chama de metanogênicos, né? Formadores de metano. Onde pode ocorrer isso? Por exemplo, em lixão. Também em aterro sanitário. Lixão é aquele lugar onde o lixo é abandonado, né? Isso aqui é proibido, já faz um bom tempo no Brasil. E tem que ser aterro sanitário, já que tem que ter uma cobertura vegetal em cima, né? Tratamento dos efluentes, daquilo do chorume. Então, no lixão, o metano, ele é liberado, né? Pra atmosfera. Agora, no aterro sanitário, o metano, ele, na verdade, acaba sendo captado. A gente queima o metano e transforma o metano em CO2. E aí, sim, o CO2 é liberado. Tudo bem? Depois eu comento por que é preferível, né? Liberar CO2 do que metano. Outro lugar que a gente tem fermentação. Pense em fermentação de matéria, tá? Se tiver matéria orgânica, tem fermentação. Então, o planta não tem matéria orgânica. Vai ter produção de metano. No cemitério também. Então, por isso que é muito normal pegar fogo em pântano, lixão, cemitério. Não é uma uma penada não, tá, gente? É metano pegando fogo. A tua flatulência também pega fogo, tá? Só que tem matéria orgânica na sua barriguinha. E aí, quando você libera, vai produzir metano, né? Então, você pode liberar seus peidinhos. E cuidado, que eles são inflamáveis, tá? A pecuária, ela representa praticamente 16% da produção de metano no mundo, né? Então, a gente tem esse problema com a criação de gado, né? É do peidinho das vacas mesmo, tudo bem? Existe o biodigestor, que eu vou te mostrar agora, caso você nunca tenha visto. Que daí produz o biogás, tá? Então, só cuida que essa palavrinha biogás, né? É uma palavra diferente de gás natural, né? Porque gás natural é antigo e biogás é um negócio recente. Tu produz a toda hora. E aí, tem reservatórios de hidrelétricas, né? Tu sabe que as plantas, né? Que foram inundadas pela água, né? Elas acabam fermentando e produzindo metano. Por isso que a hidrelétrica não é uma energia limpa, né? Ela é renovável, mas não é limpa. Então, olha só, pra quem nunca viu, isso aqui é um biodigestor. O que acontece aqui é que a gente vai ter a produção desse biodigestor aqui através de fezes, tá? De um chiqueiro, por exemplo. Ocorre a maturação e aí vai ocorrer a produção aqui do gás metano, né? Processo por micro-organismos, né? Metanogênicos, que vai produzir um metano. Que pode acabar, por exemplo, né? Dentro da sua cozinha pra tu esquentar a comida. Ele já é o suficiente pra isso, tá? Ele não tem uma grande concentração. Mas pra cozinha tá bom. Só que geralmente a gente não coloca o reservatório de metano dentro. A gente coloca o reservatório de metano fora, né? Pra não ter problemas. Então, a gente põe a produção do metano fora aqui, né? A gente deixa o metano guardado fora, tá? Pra depois produzir. Pode ser usado pra iluminação também, tá? Eu vou te mostrar aqui uma lona que geralmente a gente usa, né? Pra isso. Isso que é um desenho real de um biodigestor, né? É uma lona bem compacta, assim, tá? Eu não aconselho de se jogar, né? Não sei se ela vai aguentar o seu peso, por exemplo. Mas é uma vontade, né? Só que se estourar o cheiro não deve ser muito bom. Então, o metano ele vai passar por aqui, né? E vai poder utilizar ele de várias maneiras, né? Aí vai ter um sítio sustentável. Legal, né? Então, com relação ao aquecimento global, o que acontece é o seguinte, né? Os gases do efeito estufa são todos aqueles que tiverem 3 átomos ou mais, né? Por isso que até o vapor da água entra. Porque a água tem 3 átomos, né? Não entra aqui o gás nitrogênio, o gás oxigênio, que é a maior parte dos gases da atmosfera. Só que o CO2 e o metano, eles são gás do efeito estufa. Claro que a gente produz muito mais CO2 do que metano, tá? Ainda bem, porque o metano, ele é mais eficiente na captura da radiação do que o CO2. Então, ele é pior que o CO2. Pra tu ter uma ideia, né? O impacto comparativo do metano sobre a mudança climática, né? É 20 vezes maior que o CO2. Quer dizer, se eu tiver um metano, uma molécula de metano, ela equivale a 20 moléculas de CO2. Então, ainda bem que a gente não produz muito metano. E quando tiver a oportunidade, lá que nem a gente comentou no aterro sanitário, né? Porque naquela matéria orgânica do lixão, o ideal é tratar ela. E se a gente enterra ela, pode gerar metano. Então, a gente queima o metano e produz CO2. Que pelo menos o impacto ambiental vai ser 20 vezes menor. Combinado? Bom, eu vou fazer uma tabelinha aqui. Só pra te mostrar. Por que a gente culpa a vaca em umas pessoas, tá? Tipo, as pessoas não peidam, né? Sem 7 bilhões de pessoas, a vaca é culpada. Não, caramba. É que assim, ó. Você peida 120 gramas por ano. Então, não é muito, tá? Tanto que a gente não pode usar o peido, por exemplo, pra andar de carro, né? Não serve pra GNV. Porque ele é baixa concentração. Existe um dado, né? Que é um dado meio traumatizante que eu nunca mais esqueci. Então, eu vou repassar pra vocês. Que é quando... Se tu pudesse guardar, né? Durante um ano inteiro os teus peidos, né? Vai dar 120 gramas. E botar dentro do carro, tu só ia poder dar a volta, né? Um carro que funciona a GNV. Tu só ia poder dar a volta ao redor de uma quadra. Então, não valeria a pena. Só que, olha só a quantidade, né? Que a vaca, né? A larga de flatulências. Cara, é muito, né? É 120 quilogramas de flatulência. Por exemplo, se você pesa 60 quilos, né? Eu peso um 69. Imagina, a vaca peida quase 2 você por ano. Cara, você tem ideia do que é isso? Ela peida muito, né? Então, por isso que é bastante, cara, comentado, né? Que a pecuária produz muito metano. E o metano realmente é muito problemático, tá? Ele é muito pior que o CO2. Bom, então, para deixar claras as informações que eu citei aqui, cuidado com a expressão biogás e gás natural. A gente sabe que as duas são metano, tá? Os dois são CH4. Só que o biogás, ele vem da fermentação recente. E a fermentação antiga é gás natural. De onde é que vem o gás natural? O Brasil não tem, tá? Elas são jazidas da Bolívia, enquanto o biodigestor, tá? Ele vai formar o gás, o biogás. Os dois são metano. Aqui, o biogás é menor a concentração, enquanto o gás natural é maior a concentração. Por isso que eu posso usar em veículo, né? GNV. Enquanto o biogás, eu só posso usar em cozinha e iluminação. Já o biogás, ele não, não interfere no ciclo do carbono. Por exemplo, o porco, né? Ele vai comer uma planta, tá aqui o porco. Ele vai comer a planta e ele vai para um biodigestor que produz o metano. Esse metano, ele vai ser queimado na sua cozinha, né? Que gera o CO2, que vai para uma planta, né? E aí, o porquinho, ele come a planta e aí fica no ciclo, né? Já o gás natural é um combustível fóssil, tá? Ele vem debaixo da terra. E quando você utiliza ele no carro, né? Ele gera o CO2 e o CO2 não volta para debaixo da terra. Beleza? Bom, então, eu vou encerrar mostrando a matriz energética brasileira, tá? Repara que aqui a gente tem o gás natural, né? Que foi comentado aqui, que é o metano. Se a gente grudar aqui, né? O gás natural e o petróleo, que foi no vídeo passado, ele vai dar mais ou menos 50%, né? Dos combustíveis fósseis. Então, o Brasil, ele utiliza ainda 50% de combustível fóssil na sua matriz energética, tá, gente? Eu esqueci de colocar o carvão junto, tá? O carvão também é fóssil. Então, chega a passar um pouquinho, tá? Tu pode botar aqui que vai dar uns 55% de combustíveis fósseis, tá? Porque esse cara aqui é o carvão mineral. A gente não falou ainda, mas no próximo vídeo será sobre ele. Aí, repara que aqui nos outros renováveis, tá? É que tá, por exemplo, o biogás. Então, o biogás é uma pequena quantidade, tá? Biogás. Claro, é mais ou menos igual ao do carvão mineral, né? E não esqueça que a hidrelétrica aqui, ela produz metano. Então, além dos 50%, né? 55% de combustível fóssil, né? Que a gente tem aqui na matriz energética, a gente também tem a hidrelétrica que produz metano, que é pior que CO2. Beleza, gente? Tá. Com isso, esse gráfico aqui, tá? Eu peguei emprestado do professor de geografia, tá? Do Fábio René, o famoso Bola. Meu amigo, meu parceiro. Então, eu vou deixar, inclusive, o link dele aqui pra vocês, tá? Se tu quiser acessar lá o canal dele, eu vou deixar um link pro canal dele, tá? Agradecendo aí de coração o gráficozinho, tá? O professor de geografia com as informações de geografia junto, né? Com o químico. Eu acho muito legal fazer essa fusão. E vou deixar um vídeo também que eu gravei com o Fábio, tá? Sobre o CFC, cara. Ficou muito legal. Ficou em duas versões assim, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, gente. Um forte abraço. Até mais. Tchau.